Bate, 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 Coração Bate e não para de bater Bate, 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 Coração Porque eu preciso tanto de você Bate, Coração, Companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Escute coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença, deixa o mal pra ele É nada Deixa a morte de ti mesmo Reprender A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência A vitória vem da nossa obediência Passar de tudo o que ele te manda fazer Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Desperta, você não pode morrer 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 Desperta, você não pode morrer